O Piauí apresenta muitas características marcantes e próprias do estado, mas uma das principais é a gastronomia. Regada por temperos frescos e pratos típicos como a famosa Maria Isabel, a culinária piauiense se destaca entre as nordestinas. Para essa professora de gastronomia, o que torna a comida do estado ainda mais especial é o próprio piauiense. A gastronomia do Piauí é diferente principalmente pelo próprio piauiense. Ele valoriza, é um dos estados, eu acho que é o estado nordestino que mais valoriza a culinária local. O piauiense sai para comer a comida dele, ele gosta da comida dele, ele come todo dia o Maria Isabel, ele come todo dia bolo de goma, bolo frito, ele gosta da comida dele. Então essa diferença é muito importante porque ela valoriza a identidade cultural, os modos de preparo, as técnicas, os utensílios, continua sendo utilizada. Isso aí às vezes não tem em outros estados. E foi pensando nas riquezas da culinária piauiense que um grupo de alunos de gastronomia do Instituto Federal do Piauí desenvolveu 15 receitas à base de uma das frutas mais tradicionais da nossa terra, o caju. A orientadora dos alunos fala sobre a iniciativa pioneira. O caju surge como um dos insumos da biodiversidade. A gente tem aqui um produto, a cajuína, que já é patrimônio cultural e material piauiense. E aí os meninos resolveram trabalhar com eles. Só a pessoa está tendo a chuva de caju, vai chegar, vamos começar a trabalhar com o caju. E aí a gente começou a desenvolver vários produtos, eles foram tendo as ideias dos pratos e aí foram testando. E hoje a gente compilou no formato de e-book, que é uma publicação pelo IFP. E um deles é a coxinha vegana de caju, que hoje a gente está tendo também a análise sensorial dela, a geleia, um pão de caju, tartelete. Então a gente está usando cajuína, fibra de caju, vários tipos de subprodutos do caju. Uma das alunas foi a Graziele, que desenvolveu a coxinha de caju. Com a massa feita a partir do caldo de legumes e o recheio composto por caju desidratado e temperado, a aluna conta que a ideia surgiu a partir do aproveitamento da matéria-prima da fruta. A partir do sonho de nove alunos, do tecnólogo de gastronomia, e a gente tinha começado com um projeto de extensão, algo bem pequeno mesmo, para apresentar uma disciplina. E a gente já começou a pensar assim, o que a gente poderia fazer, né? E aí veio a ideia, junto com alguns professores, de usar o caju, que é algo tão regional, tão apaixonante. E para ter ideia, os alunos, a gente mesmo, os novos, se juntaram, e a gente parou para pensar mesmo, o que o caju poderia ser utilizado na mesa do brasileiro. E aí a gente chegou à conclusão que ele não é um produto apenas, que é o doce ou o suco ou a castanha. Ele pode ser uma proteína, ele pode ser uma base, ele pode ser o pão de todo dia. Então ele chega a ser algo mágico para a gente. Outra massa feita à base de caju foi o pão. E como acompanhamento, também foi desenvolvida a geleia de cajuína de caju e a geleia de caju apimentada. A ideia da geleia veio como um acompanhamento para uma das nossas receitas, que está presente no nosso e-book. Então essa geleia veio para acompanhar a coxinha de carne de caju, veio para acompanhar a tortilha. Ela tem um sabor que dá para agregar tanto em receitas doces quanto em receitas salgadas. As receitas foram transformadas em um e-book, que acredita os alunos inventores de cada uma. A Ana Gabrieli fala sobre a experiência de inovar na culinária do estado. É muito especial a gente chegar hoje e conseguir chegar na data do lançamento do nosso e-book e lançar os produtos que a gente desenvolveu no instituto. Tanto eu quanto os meus amigos da equipe ficamos muito felizes em conseguir trabalhar com esses produtos tipicamente especialistas.